Vamos lá! Estraçado pelas mãos das mãos do mato Mãos prendadas de uma deusa Mãos de toque abençoado És a planta que alimenta A paixão do nosso povo A chufêmea das torceiras Onde Oxócio faz seu posto A mais magra das colmeiras Mas mulher do sangue grosso E homem do sangue basto Tu te entrega até o caroço Ei, ei, ei Ei, ei, ei E tua fruta vai rolando Para os nossos alguidares E se entrega ao sacrifício Fruta santa, fruta marte Tens o dom de seres muito Onde muitos não tem nada Uns te chamam açaizeiro Outros te chamam jussara Põe, ei, 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 ei Põe tapioca, põe farinha d'água Põe açúcar, não põe nada Onde me bebe como suco Sou sabor marajoara Sou sabor marajoara Sou sabor marajoara Sou sabor Põe tapioca, põe farinha d'água Põe açúcar, não põe nada Fume, bebe como suco Eu sou muito mais que um fruto Sou sabor marajoara Sou sabor marajoara Sou sabor Ei, 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 ei Ei, ei, ei E tua fruta vai rolando Para os nossos alguidares E se entrega ao sacrifício Fruta santa, fruta marte Tens o dom de seres muito Onde muitos não tem nada Uns te chamam açaizeiro Outros te chamam jussara Ei, 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 ei Põe tapioca, põe farinha d'água Põe açúcar, não põe nada Fume, bebe como suco Eu sou muito mais que um fruto Sou sabor marajoara Sou sabor marajoara Sou sabor Põe tapioca, põe farinha d'água Põe açúcar, não põe nada Fume, bebe como suco Eu sou muito mais que um fruto Sou sabor marajoara Sou sabor marajoara Sou sabor Põe tapioca, põe farinha d'água 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 Põe tapioca, põe farinha d'água